Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar, então, mais um Esporte Web, nosso compromisso semanal com a nutrição esportiva. Lembrando que o Esporte Web é um seminário vinculado a pós-graduação do Prate Ensino, a pós-graduação em nutrição esportiva integrativa, que tem seu início no mês que vem. As matrículas já estão abertas. Pessoal, quem não se informou ainda a respeito do curso de pós-graduação, acesse www.prate, com o i no final, ensino.com.br e lá vocês vão ver, logo na primeira página, a oportunidade de clicar no curso de nutrição esportiva integrativa. O curso é totalmente voltado para o esporte na sua essência. A gente montou a grade curricular com diferencial, buscando mostrar para o nutricionista que trabalhar com esporte não significa trabalhar sozinho. Quem trabalha sozinho não trabalha com esporte, trabalha com saúde, estética, qualidade de vida, bem-estar, etc. Esporte significa trabalho integrado, integrado junto a treinadores, médicos do esporte, ortopedistas, fisioterapeutas, por isso o nome, nutrição esportiva integrativa. E lá vocês vão ter oportunidade de ouvir esses profissionais, além de, claro, muitos nutricionistas que são referências na área do esporte, tá bom? Bom, nós vamos, então, eu vou abrir a câmera aqui para a nossa convidada de hoje, para poder apresentá-la para vocês, tá? Júlia, boa noite, obrigado por ter aceito o convite que está aqui com a gente, dividindo um assunto que você domina para caramba. A Júlia, ela é nutricionista, ela vai falar da formação acadêmica dela, é minha colega de trabalho, como todos que têm passado por aqui. A pós-graduação, ela é formada pelos meus colegas de trabalho. A Júlia é nutricionista e coordenadora da Care Club e da Unidade Parque do Povo. tem uma experiência gigantesca com nutrição esportiva, de verdade, endurance, principalmente. Estudou muito hidratação na parte acadêmica e usa isso muito na prática. É uma aula que eu vou aprender muito, hoje eu tenho certeza, porque é um tema que eu confesso que eu não estudo bastante, é um tema que eu menos leio e é um tema que a Júlia mais sabe. Então, eu estou muito, eu fiquei muito ansioso pela aula da Júlia hoje, espero que seja proveitoso para todos vocês. Júlia, fica à vontade, uma boa aula, eu vou estar aqui assistindo você, tá bom? Ok. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder me apresentar direitinho para vocês. Estão vendo já? Está vendo, Nicarso? Sim, sim, está perfeito. Pode começar. Bom, eu sou a Júlia Vasconcelos, trabalho junto com o Nicarso lá na Care Club, como ele mesmo falou. Eu já sou formada desde 2007 e na graduação fiz um trabalho com hidratação. E aí eu me apaixonei não só pela nutrição esportiva, mas também por esse tema e principalmente no âmbito de endurance. E hoje eu vou trazer um pouco para vocês, não só da minha experiência acadêmica, enfim, lá na graduação, que eu acho que muitos podem ser estudantes, como também passando um pouco pelo mestrado, e a parte prática, que é hoje eu atuo praticamente só com consultório e eu consigo aplicar tudo isso que a gente estuda, né, que eu estudei. Isso é uma parte muito legal da nutrição, a gente conseguir aplicar o que a gente lê. Bom, então vamos lá para o primeiro slide. Eu trouxe aqui, primeiro a gente vai falar um pouco dos conceitos da hidratação, de como o corpo reage no exercício físico. e eu preparei alguns esquemas. Algumas referências são mais antigas, mas são clássicas para a gente explicar mecanismos de termorregulação e a gente vai falar desse esqueminha primeiro agora, nesses primeiros slides. Bom, a água corporal é responsável por 50% a 60% da nossa massa corporal, do nosso peso. Então a gente já tem que dar bastante importância a esse componente. Ela participa da termorregulação e a termorregulação é o mecanismo que o nosso corpo tem de controlar a temperatura corporal. Por que a gente sempre tem que manter a temperatura corporal estável? Senão, se a gente aumentar, corre o risco de a gente ter sérios problemas quando a gente tem febre e é bem grave. E também se a gente tiver uma hipotermia, é muito grave. Não só no esporte, mas no dia a dia. Então, quem é responsável por isso é a nossa água corporal. Claro, com outras questões que a gente vai falar agora. E por que é importante a gente manter isso? Não só para o desempenho físico, como para essas funções de saúde que eu falei. Funções vitais, enzimas, proteínas, desnaturariam se a gente tivesse uma temperatura corporal muito elevada. No repouso, é mais fácil a gente manter uma hidratação constante. Sem muitos prejuízos no curto prazo. É tanto que tem gente que não bebe água a manhã inteira e continua lá, sobrevive. Enfim, vai ter um comprometimento de hidratação, mas não tão grave quanto no esporte. Então, na atividade física, ainda mais com exposição ao calor, como o nosso país tropical, a gente está sujeito quase que o ano todo a muito calor, a gente sempre pratica atividade física, corre o risco de ter essa temperatura externa muito elevada. Então, na atividade física, acontece uma mobilização maior desse fluxo da água para esse mecanismo de termorregulação, como eu vou explicar na figura seguinte. Então, isso pode gerar vários graus de desidratação. E aí a gente tem que estar atento a isso. A desidratação, ela pode aumentar a temperatura corporal, frequência cardíaca, aumenta a frequência, o volume de ejeção ventricular também cai. E as respostas fisiológicas ficam comprometidas e, consequentemente, o desempenho. Então, assim, falando de atleta amador, isso é problemático? É, mas não tanto. Mas falando de atleta profissional, isso é muito problemático, porque é uma coisa que você conseguiria evitar. Se você estiver bem hidratado ou minimizar a desidratação, você consegue muito bem melhorar o desempenho daquele atleta. Então, é bem importante esse tema. Essa figura eu uso, acho que desde a graduação, ela é muito boa. É de um livro do Scott Power. e a gente vê aqui diversas formas de perda de calor, porque a gente gera calor quando a gente está na atividade física. Então, os principais são esses que eu coloquei aqui em português. A gente perde calor pela respiração, a gente perde suor, desculpa, água, pela respiração, também por condução, enfim, contato, né? Pela radiação, a gente emite e pelo suor, que é o principal que a gente vai falar aqui. Então, a gente tem diversas formas. É tanto que à noite, quando a gente não gere nenhum líquido e acorda, a gente está desidratado. Por quê? A gente perdeu água ao longo da noite pela respiração. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho, antes da gente entrar em outros assuntos sobre os mecanismos todos da hidratação, enfim, eu trouxe um pouquinho do meu estudo que eu fiz na graduação. Eu achei legal trazer ele, não só porque foi uma coisa que eu fiz, né? E a gente acaba se familiarizando melhor quando a gente realmente põe a mão na massa e não só lê um artigo, porque podem ser que tenham vários estudantes ou pessoas que têm interesse em ir para um mestrado, doutorado ou a própria pós-graduação e mostrando que a gente é capaz de fazer um trabalho de campo, um estudo de campo, né? Não é uma coisa muito impossível. Eu fiz o teste com sete triatletas e dois corredores, né? Todos homens, porque eu tive que padronizar e eles eram treinados e a gente fez um teste de 10 quilômetros de corrida. a temperatura entre 21 a 23 graus foi no Rio de Janeiro, então foi uma época mais amena até para eles não sofrerem muito. A umidade relativa do ar lá é bem alta, então, assim, até que estava ok, não estava tão absurdo. O tempo médio de corrida é 47 minutos, nesses 10 quilômetros, dá para ver que eles são bem treinados. E eles consumiram 410 ml de água por hora. por que esse valor, né? A gente calculou conforme a recomendação do American College de 2007, que era a que tinha publicada no momento. E aí a gente fez pela massa corporal, por isso que variou um pouco o valor. Então, eu coloquei os sujeitos para correrem, né? Que tem um desenho experimental aqui, legal. A gente conseguiu fazer as medidas antropométricas, peso, enfim. Eu fiz o percentual de gordura e quando eu medi a massa corporal total, eu também fiz a bioimpedância. E aí 4 horas antes da corrida eles se hidrataram. Eu padronizei a hidratação conforme o American College de água gelada, 6 ml por quilo de peso. E aí eles correram, eles, coitados, correram 10 quilômetros numa pista de atletismo. Foram muitas voltas. Acho que 25 voltas. Se eu não me recordo. E a gente fez, então, no início, massa corporal total. Esse GEO é a gravidade específica da urina, que também é um marcador para a gente medir a hidratação. e a coloração da urina. A gente fez isso. A cada 10 minutos a gente dava água lá para eles, conforme a gente tinha separado. E depois a gente mediu novamente esses marcadores. Bom, aí trouxe aqui um dos gráficos de resultados, né? Que é a massa corporal. Então, o peso deles, eles perderam menos de 2%. A gente vai ver mais para frente que é muito interessante que a gente não se desidrate até 2%. Então, na média, ficou 1,3% da massa corporal total de perda. Sendo que teve um outlier aqui, praticamente, perdeu um pouco mais. E a taxa de sudorese deles, que eu vou explicar como a gente mede essa taxa, é 358 ml de líquido, né? De suor por hora. Então, o que a gente viu? Foi um estudo simples, mas a gente conseguiu entender esse mecanismo de termo-regulação durante uma atividade de endurance. Eles acabaram consumindo esses 410 que eu falei para vocês. Ficou dentro da recomendação do American College. Ficou até mais para a faixa inferior. Então, a gente quis errar para menos mesmo, para ver se era eficiente esse protocolo numa cidade como o Rio de Janeiro, com corredores, triatletas. E a gente concluiu que a recomendação do American College foi suficiente para manter esses níveis apropriados de hidratação, porque a desidratação foi menos de 2%. No entanto, ele ficou muito limítrofe ali. Então, se fosse um clima um pouco mais quente, fosse agora um calor, talvez isso não seria suficiente, né? E a gente, apesar de ter medido gravidade específica da urina, que a gente coloca uma gota da urina no gravitrômetro e vê qual é o valor, a coloração da urina, a bioimpedância, a gente viu que de todos eles, o peso, né? O peso pré e pós, a massa corporal total, foi o método mais sensível para ver essas modificações agudas. Os outros marcadores, eles não foram tão precisos. O que é uma coisa bem interessante da gente ver, porque a gente consegue aplicar no consultório. Eu tenho vários pacientes, eu vou falar mais para o final sobre a prática, mas assim, que eu peço para levar uma balança no carro quando vai fazer treino longo e se pesar imediatamente pré e pós. Eu dou as instruções e a gente verifica essa massa corporal, a perda, para ver se o atleta está se desidratando demais ou não. Bom, resolvi iniciar aqui com esse artigo bem recente, que avaliou vários métodos de hidratação. Se eu tivesse lido esse artigo, se tivesse sido publicado na época do meu TCC, com certeza teria sido muito útil, mas a ciência é assim, então a gente, realmente a gente fez a bem-pedância, esses outros métodos para ver qual que seria sensível, e aqui esse artigo mostrou diversas formas de avaliar a hidratação nos atletas. Depois que eu li esse artigo eu vi que realmente é um tema bem complexo a hidratação, porque a conclusão do artigo vocês vão ver daqui a pouco que é praticamente nenhum método é tão interessante assim, tão sensível, desculpa. Bom, o que ele fala no geral? a água corporal total ela gira em torno de 63% de um adulto, do peso de um adulto, a gente tem 30 a 35% de líquido intracelular dentro das células, 20 a 25% de líquido intersticial, que fica aqui no meio entre as células, e 5% retido no plasma. Então, para avaliar, é muito importante a gente entender essa questão de fluidos celulares. Muitos fatores influenciam isso, inclusive a quantidade de água corporal que cada um tem, e com isso gera uma dificuldade da precisão dos métodos, porque no exercício a gente tem um deslocamento de fluidos entre esses compartimentos. A abimpedância, por exemplo, por que ela é ruim? Teve atleta que deu que ele emagreceu, perdeu gordura no meu teste, correu 10 quilômetros e perdeu gordura. Claro que isso não é verdade, seria ótimo, mas teve esse deslocamento de água e a abimpedância passou a corrente e não entendeu que foi realmente uma perda de água. Ela entendeu que o paciente, enfim, os atletas tinham mudado a composição corporal. Então, definitivamente, a abimpedância para pré e pós não é fidedigna. massa corporal total, ele cita bastante aqui nesse artigo. Um grama de massa corporal deve ser igual a 1 ml de água, então, se o paciente perdeu 1 quilo de peso, a gente conclui que ele perdeu 1 litro. E aqui, a gente pode ver também que tem outros métodos que a gente pode avaliar se o atleta está na consulta, a gente pode perguntar para ele como está a sua sede, você sente que você perdeu, não tem muita salivação, como foi a sua frequência nesse treino, subiu muito, enfim, porque esses sinais vitais, o volume plasmático, a frequência, a sensação de sede, eles são todos indicadores que, se analisados em conjunto com a massa corporal, por exemplo, eles começam a dar uma clareada se aquele atleta está indo para um caminho legal ou não de hidratação. Aí, como eu falei, a bimpedância a gente usa no consultório, esse estudo até fala, ele é ótimo e ele encanta muito os usuários, atletas, pacientes, porque, além de ser um método fácil, a interpretação dele é muito interessante, ele divide diversos compartimentos, a parte de massa óssea, minerais, enfim, músculo, mas ele tem um erro típico muito grande aqui, ele varia de 1,5 a 2,5 quilos e com atletas, o que eu percebo no consultório é que a gente tem uma dificuldade em padronizar a hidratação e o momento da pesagem na bimpedância desses atletas, porque se eles vêm segunda-feira, o treino longo depletou as reservas de glicogênio deles, eles acabam tendo uma ingestão muito grande de carboidrato, então eles estão inchados e ao mesmo tempo sem as reservas. Se ele vem na sexta-feira, tem outra condição, então todas essas questões de quando você pensa em usar uma bimpedância com um atleta, principalmente de endura, você tem que avaliar tudo isso, tá? Apesar dela ser muito conveniente, não precisa de treinamento, que nem as dobras, né? Ela dá o valor da água corporal total, que é interessante, ela diferencia músculo de massa livre de gordura, mas a gente tem que entender essas variações e assim, eu não estou desaconselhando o uso, é tanto que eu uso na prática clínica, mas eu acho que tem que entender cada método e saber interpretar. Bom, a coloração de urina, que eu sempre usei em consultório, usei nesse estudo meu no TCC, na graduação, e é uma medida subjetiva, é uma medida que é influenciada por, às vezes, alguns suplementos ou por medicações, né? mas eu acho que é interessante a gente pedir para o paciente ingerir líquidos até realmente ter uma escala de coloração de urina adequada. Essa figura aqui, ela ficou até um pouco mais escura, tá? Esse primeiro e esse segundo são uma urina bem, assim, não é transparente, mas é um amarelo clarinho. Então, esses três aqui mostram que o paciente está hidratado. Isso é simples de mostrar no consultório, mas tem que saber usar, tem que saber que se ele estiver tomando complexo B, a urina vai ficar amarelo florescente, se ele tiver algum outro, às vezes, uma medicação ou alguma outra questão, enfim, também influencia nessa coloração de alimentação, muito beta-caroteno e é isso. Bom, e a taxa de sudorese que eu mencionei anteriormente no estudo que eu fiz, a gente, eu acho ela bem interessante, não é uma coisa que a gente use com todos os atletas, mas talvez aqueles que buscam mais performance, os profissionais, obviamente, mas os amadores, nem todos, e é essa fórmula aqui embaixo que eu coloquei para vocês, então, o peso inicial, a ingestão hídrica, o peso final, a urina em MLs, que a gente pode muito bem desprezar isso se o paciente pesar antes de fazer xixi, então, por isso que eu peço para levar a balança lá no treino, então, ele vai pós-treino, é só ele não descartar, e aí você põe zero, dividido pelo tempo em minutos, então, assim, essas aqui são as recomendações que eu mando para eles, na hora, então, tem essas recomendações específicas, e eles preenchem uma planilha, deixa eu ver cadê a planilha, aqui, daqui a pouco eu volto outro slide, e me enviam essa planilha com alguns treinos, então, o tipo de treino, a temperatura, que estava, se eles conseguirem medir, o antes e o depois do treino, aí a gente calcula já a perda de peso para ver se chegou a 2%, o volume ingerido de líquido, então, tem que anotar, tomou meio litro de isotônico, mais um litro de água, mais, enfim, se a urina excretada foi, mas geralmente eu peço para ser zero, igual eu expliquei, o total perdido em ml, o tempo de exercício e o líquido perdido por minuto, na verdade, essa última coluna aqui, H, é a taxa de sudorese, tá, que pode ser, ela pode ser expressa em ml por minuto ou ml por hora, depende do que a gente preferir, então, eu acho bem legal, eu tenho essa tabela em Excel, e a gente pede no consultório quando a gente está desconfiando que aquele atleta não esteja ingerindo tanto líquido ou que esteja com alguns sintomas de desidratação, e assim, para a gente lembrar, né, que no suor a gente não perde só água, a gente perde sódio, cloreto, potássio, cálcio, magnésio, a gente perde os eletrólitos, então, por isso que é interessante e é extremamente necessário a gente ingerir os eletrólitos durante as atividades de endurance. Eu botei aqui, cuidado com a hiponatremia, né, que eu sempre falo para os pacientes, a hiponatremia, para quem ainda não ouviu falar, são as concentrações de sódio no plasma muito baixas, abaixo de 135 milimol por litro, e isso é muito grave, pode levar até a morte, é mais grave do que outros sintomas que possam acontecer, né, da desidratação mesmo, e ela ocorre basicamente quando o atleta, ele esquece de ingerir esses eletrólitos, ele ingere muita água, água pura, e aí ele acaba eliminando mais água pela urina e acaba diluindo mais o sangue, né, o plasma também, e aí acaba tendo essas concentrações de sódio bem baixas, então isso é muito grave, tem que ficar atento com isso, acontece, claro, em provas de longa duração, maratona, ultramaratona, Ironman, mas se o atleta bobear e fizer uma prova às vezes de três horas num calor extremo e não souber suplementar, ele pode sim desenvolver hiponatremia, e como os sintomas são, alguns são um pouco parecidos com a desidratação normal, que é confusão mental, um pouco de enjoo, né, a gente acaba às vezes não desconfiando que é hiponatremia, bom, então agora assim, trazendo também um pouco para a prática, a gente tem, lá na Care Club, a gente tem um teste de suor bem legal, não é propaganda do Gatorade, mas o teste é feito por eles, desenvolvido por eles, é baseado em ciência, muito legal, a gente vê a taxa de sudorese dos atletas, essa aqui, esse foi um exame de um paciente meu que ele, assim, tinha câimbra, a gente suplementava sódio, ele seguia direitinho e continuava tendo problemas durante o treino, não só câimbra, mas prostração, desidratação mesmo de enjoo, e aqui nesse teste a gente tem todas essas variações, massa corporal, a gente tem não só o consumo de líquido que ele teve, foi de meio litro, e a taxa de sudorese dele e a classificação da taxa, né, para ele, conforme a massa corporal, ele perdeu um litro e quatrocentos, né, por hora, é bastante isso, e aqui embaixo a gente tem também, que isso é, isso vale ouro para a gente, né, a perda de sódio, né, vocês vão ver que eu vou mostrar mais para frente, a cápsula de sal, ela tem 360 miligramas, então, assim, esse paciente, ele tem que usar mais de uma cápsula por hora, dependendo do treino, da duração e do clima, né, assim, aqueles, eles, eles, recomendaram 200 miligramas por hora, mas, é, é bastante isso, classificado como uma alta perda de sódio. Bom, e, então, isso é uma, isso, assim, não existia na minha época também de graduação, então, é, é bem legal saber que tudo que a gente estuda e lê, um dia vai se tornar uma, uma ferramenta, né, uma coisa útil para vários profissionais usarem. Bom, e aí a conclusão do estudo, dos métodos, é que, assim, existem vários métodos, como eu falei de alguns aqui, não deu para falar de tudo, né, existem aqueles mais robustos de, de laboratório, de, enfim, que não é tão fácil a gente usar na prática, é muito difícil você escolher um que diga, esse é o melhor, independente de quanto ele custe, não existe, quando a gente está medindo hidratação, desidratação, e é importante a gente conhecer todos os métodos e tentar encaixar eles e saber as limitações, igual eu falei, combina a massa corporal, a perda de massa, junto com, é, uma escala de urina, junto com, algum outro que você tenha em mãos, né, com a taxa de sudorese, e aí, isso vai ser muito interessante, tá? Bom, então, a conclusão daquele artigo que eu falei no início é que todos têm limitações, não existe um que seja maravilhoso, né, e o que a gente mais recomenda é o mais simples, compra uma balança, pesa antes e depois, então, bem interessante. É, eu trouxe alguns protocolos e posicionamentos do American College, a hidratação, existem artigos, eu, eu tô compilando artigos e meta-análises pra gente falar na pós, é, mas quando a gente fala, introduz esse assunto, eu acho muito bacana ler esses posicionamentos, eles são um pouco conservadores, a gente tem que filtrar, é, aí em 2007, eles não falavam em padronizar as recomendações conforme atleta, eles realmente falavam uma taxa e você tinha que usar essa taxa, que foi essa que eu testei, né, durante esse volume de líquido, e não falavam muito em personalizar isso, mas vocês vão ver que o último, mais recente, que foi publicado, ele já é muito mais flexível e ele já tem muito mais jogo de cintura pra entender que não adianta seguir uma receita de bolo, que a gente tem que ter o feeling da prática e o feeling dos sintomas e avaliar, e como a gente tá falando da nossa pós, né, que vai ter integrativa de nutrição esportiva, a gente pensa que a gente tem que trabalhar muito junto com outros profissionais, porque não adianta eu fazer toda a suplementação e o atleta não ter, né, um preparo físico decente, não ter um cuidado médico, ou não ter aquela hidratação preparada no treino, no treinamento dele, acesso a isso, né, bom, e aí esse protocolo que foi o que eu usei, ele fala isso, que a desidratação acima de 2% pode reduzir o desempenho físico, isso é verdade até hoje, tá, o último, mais recente posicionamento também fala isso, o último guideline deles, então isso vocês podem usar, explicar para os atletas, olha, se você quiser ter um desempenho melhor, não pode perder mais de 2%, tá, é muito difícil não perder nada, às vezes a pessoa não perde nada ou aumenta, mas ela se hiper hidrata, não é legal também, e aí ela tem vontade de fazer xixi durante o treino, o que também não é agradável, bom, aí é legal, assim, ele já fala muito aqui sobre estar hidratado antes do treino, isso é uma coisa que é bem difícil a gente ver, a gente tem que estar bem hidratado antes do treino, e aí 4 horas antes, que nem eu fiz lá no estudo, eles recomendavam 5 a 7 ml por quilo, mais snacks salgados, para ter um sódio, então não adianta só comer, sei lá, uma banana ou alguma coisa que não tenha sódio, tenha muito pouco e só água, né, aí durante o treino eles recomendavam 400 ml a 800 por hora, né, ou 0.408 litros por hora, e a reidratação era um litro e meio aproximadamente para cada quilo perdido, mas a reidratação não precisa ser imediatamente, ah, terminei, tem que beber um litro e meio para cada quilo que eu perdi, não, é ao longo de um tempo, eles falam acho que duas horas, e aqui, eu até botei essa frase aqui, mas provavelmente esse é do último artigo, né, protocolos de hidratação são recomendados, tá, individuais, aqui a gente tem o de 2009, ele insiste nessa, nesse volume, aqui está por meio quilo de peso, tá, mas é basicamente lá o 400 a 800, então, 2009 eles não mudaram quase nada, não tinha outras recomendações diferentes, então meio que choveu um pouco no, no molhado, e aqui tem umas recomendações do ISSN, né, e a gente vê que já é bem mais recente, 2013, e eles falam muito também de bebidas esportivas, eles focam um pouco no carboidrato, eles recomendam uma coisa que eu achei muito legal quando eu li esse artigo, que eu já prescrevi no consultório, que é você recomendar o uso de isotônicos, né, bebidas esportivas, uma hora antes de algum treino muito longo, algum treino, que você vá submeter o atleta a essas perdas maiores de suor, não só porque o carboidrato faz com que ele fique mais alerta durante o treino, né, com mais energia também, mas também porque você só beber água pura antes do treino, você tem um aumento, né, na diurese e você acaba não mantendo aquela água no seu corpo, e o isotônico faz isso por conterem, né, o sódio, o potássio outros eletrólitos. Então, cada posicionamento desses, ele vem trazendo uma novidade, né, a gente tem que sempre estar atento a isso, fora os artigos específicos, com um N maior, né, intervenções, que a gente vai ver também na pós. E aí, eu trouxe, cheguei aqui no 2016, ó, aquela frase lá era aqui, que eu acabei botando errado, mas enfim, vocês já estão sabendo que esse posicionamento, ele trouxe essa novidade de personalizar, individualizar também, além da recomendação dele. E ele fala, duas a quatro horas antes a hidratação, cinco a dez ml por quilo de peso, então você vê que ele já aumenta, antes era cinco a sete, agora é cinco a dez, é, para atingir esse estado de eu, hidratação, hidratação, é, e durante o, a atividade física, a gente tem, também ele fala da taxa de sudorese que varia de 0,3 a 2,4 litros por hora, então, 300 ml a 2,4, mas imagina um atleta que sua dois litros e meio por hora, como você vai repor isso? Você não vai conseguir repor 100%, e nem tem que repor 100%, por isso que uma frase que eu falo muito nas consultas para os atletas de endurance é, o que você ingerir durante vai ser, simplesmente, para você minimizar as suas perdas, se você chegar desidratado, você vai desidratar mais, só vai minimizar, se você chegar mal alimentado, sem ter ingerido direito o carboidrato, você vai chegar com as reservas baixas, e o que você usar durante é para minimizar que você esgote as poucas reservas que você já tem, então, isso é interessante, e uma taxa de sudorese acima de 1,2 litros por hora é considerada alta, assim, que eles chamam de suor salgado, vocês viram daquele meu paciente que deu 1,4, então, já é considerada bem alta, bem difícil de repor, não adianta encher o cara de sal e carboidrato se você não dá água, né, também, e aí, ele vai até desidratar mais por outro mecanismo, e ele fala, ele não muda o consumo de líquidos por hora, opa, é o 0,4 a 0,8 por hora, mas, ele diz que deve ser customizado, tá, então, assim, se eu lesse esse posicionamento hoje, eu não ia querer testar ele como eu quis na graduação, de, poxa, eu moro no Rio, é muito quente, os atletas se desidratam, eu vejo outra realidade no consultório, será que esse protocolo é eficiente? Né, agora, eles já tiram um pouco essa responsabilidade, então, eles falam isso, mas, é, falam que tem que ser customizado, e o pós-treino, eles tiveram uma pequena alteração aqui, de 1,25 a 1,5 litro de líquidos por cada quilo de peso corporal perdido, tá, então, assim, geralmente, o atleta chega do treino longo, ele quer beber cerveja, aí a gente fala, olha, cerveja não dá, só se for sem álcool, você tem que repor líquidos, repor carboidrato, repor suas reservas, recuperar, para a imunidade não ficar baixa, e não dá para, já querer usar um álcool que desidrata, então, a gente pode usar esse argumento aí. Bom, aí, como eu, a gente trabalha muito com futebol na Care Club, eu acabei também dando uma aula de pós-graduação uma vez, e fui estudar bastante isso, eu trouxe só esse, uma palhinha do futebol, porque é uma atividade, assim, extremamente desgastante, eles até têm pequenas pausas, assim, tem um intervalo, né, e poucas pausas para ingerir, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, eles sentem pesados quando ingerem muito líquido, e aí, aqui, a gente tem essas taxas de sudorese, essas perdas, até 5 litros por jogo, é uma coisa absurda, e como minimizar isso? Primeiro que eles têm que chegar hidratados, na concentração, eles têm que já, ter uma hidratação muito boa prévia, né, e as perdas por hora são muito difíceis, pelas regras do próprio jogo, né, e a gente tem que pensar em estratégias, né, aqui fala, mostra, essa taxa de sudorese, né, homens, a litros por hora, 1.4 litros por hora, 1.3, 1.13, desculpa, que é realmente a desidratação é muito grande, bom, e aqui eu trouxe um pouco da prática, igual a gente já estava falando, né, sobre a prática clínica ao longo da aula, mas eu trouxe alguns exemplos de prescrições minhas para a gente discutir, né, vocês entenderem, verem, enfim, como funciona isso. Como hoje a aula não é sobre carboidrato, eu não vou ficar me atentando muito a quantidade de carboidrato, mas se vocês quiserem depois a gente fala também. Tá, tá ótimo. Então, assim, a gente acaba, aqui tá um exemplo de triatlon, então é entre uma modalidade e outra, quando é um treino de transição, ou quando ele faz no dia a dia, tem uma corrida e uma natação, a gente costuma prescrever ou o gel de carboidratos ou outras comidinhas, né, porque se você for pensar que a rotina do triatleta ela é extremamente extenuante, desgastante, eles treinam os que visam mais performance, né, sem ser elite, que é o que mais a gente atende, mas competem, fazem diversas provas, eles acabam treinando três vezes na semana, pelo menos duas vezes ao dia e as outras três vezes na semana, uma vez ao dia, sendo que nem sempre eles têm um dia off, então a gente precisa repor esses carboidratos, né, sódios, hidratação, ao longo da semana inteira, a gente não pode ter um dia que ele termine um pouco mal, porque senão isso vai acumular para o fim de semana, que é o treino de transição, treino longo, de ciclismo, de corrida, e ele tem que estar bem no final de semana, fora que eles ainda trabalham, então acho que o nosso público é até mais, assim, um desafio maior do que o triatleta profissional, que fica à tarde na clínica, faz, né, outras atividades e descansa e vive para aquilo, os nossos saem correndo, vão trabalhar, não comem nada, ficam em pé, fadiga, sentado, então a gente tem que explicar que a rotina deles não é fácil e tentar fazer eles entenderem isso. Bom, eu botei duas opções de suplementação aqui, basicamente uma está a cada 30 minutos e outra está a cada 40, essa primeira é para um triatleta, um corredor, né, que tem um percentual de gordura um pouco menor, ou seja, ele é mais performance, ele visa mais performance, ele tem menos gordura mesmo para queimar durante esses treinos longos, gordura corporal, eu falo, e ele sente fome durante o treino, ele oxida muito mais glicose, carboidratos ao longo desses treinos e a gente precisa repor a cada meia hora, tá? Então eu peço a cada meia hora o gel ou uma bananinha ou mel ou rapadura ou outras coisas que eles queiram e a cápsula de sal, por que que eu uso muito a cápsula de sal num treino de duas horas, por exemplo, ou mais, né, uma hora e meia ou um pouco menos também, é, porque a cápsula de sal, ao meu ver, ela é uma estratégia muito prática e eficiente para a gente repor os eletrólitos do atleta, é, tem alguns que não querem usar, ah, mas eu já tomo isotônico, ah, mas toma quanto de isotônico? 200 ml de isotônico tem 100 miligramas de sódio, a gente pode perder até mil, né, miligramas por hora, em média, 300, mas assim, mesmo que seja 300, ele vai ingerir 200 ml de isotônico e um gel, acaba tendo nem 200 miligramas de sódio, então eu utilizo a cada hora de exercício para esses atletas mais de performance e para outros atletas que é esse exemplo aqui de baixo, eles consomem 40, 40, a cada 40 minutos uma fonte de carboidrato e a cápsula de sal intercalando também. É, a gente tem outras estratégias no ciclismo, né, esse exemplo aí é de corrida, vou falar do ciclismo daqui a pouco, mas a gente também pode utilizar algumas pastilhas efervescentes e outras questões e até snacks salgados, é que na corrida realmente é muito difícil, os treinadores não tem muita facilidade em mastigar, o máximo que eles conseguem mastigar é uma jujuba, uma coisa mais viscosa e úmida. Então aqui é uma foto, um exemplo de uma maratona, por exemplo, o atleta pegando água, assim, às vezes bebe, já está metade o copo de água, aí ele bebe um gole, aí ele acha que se hidratou naquela estação de hidratação, então uma das recomendações em prova que eu faço é, você vai beber água em todos os postos de hidratação, quando o cara não quer o índice, quando o atleta, ele pode perder um pouco de tempo, a gente dá preferência para ele se hidratar na maioria das estações. Aqui eu trouxe opções de marcas para quem nunca viu, se familiarizar, entender, isso é o gel de carboidrato, a gente rasga essa parte aqui de cima e ingere, é terminantemente proibido para os meus pacientes ingerirem a seco, ou seja, só o gel sem água, e mais proibido ainda é ingerir junto com o isotônico ou com alguma bebida de carboidrato. A recomendação que eu dou é beber um gel com água, não precisa ser um volume muito grande, mas tem que ter água naquele momento. primeiro porque a gente tem aí dentro desse sachezinho 20 gramas ou 20 a 25 gramas de carboidrato na maioria deles e nesses dois, nesses três aqui de baixo, esse aqui, quatro praticamente, nessa zona aqui, a gente tem mais, que aí são novidades, mas esses tradicionais 20 gramas, 25 gramas de carboidrato. E se você ingerir isso sem líquido, você pode ter uma diarreia por osmolaridade alta, vomitar, sentir enjoo, ou simplesmente aquilo não é absorvido. Você não tem água suficiente para absorver glicose e sódio e nada que tem naquele gel. Esses que eu falei que são novidades, o CIS, o gel da Mauten, que é usado pelo Mofara, eu acho, e esse aqui de baixo, o ZV, eles são os gés maiores, então assim, às vezes na corrida para todo mundo não se encaixa tanto que é difícil botar no bolso, então a gente usa muito para ciclista. Eles vendem uma propaganda, um marketing que eu não acho muito legal em relação a, só em relação a essa parte de hidratação, porque eles falam que já é mais diluído e que não necessitaria ingerir água. E aí eu já expliquei porque que eu acho que tem que ingerir água e eu fui dosar a concentração, dosar, que eu digo, calcular a concentração desses gés e eles têm 18% de concentração de carboidrato. E a gente sabe que o isotônico tem de 8% a 11% de concentração de carboidrato e mesmo o isotônico de 8% a 11%, se a gente ingerir demais, a gente pode passar mal. Então 18% é muito concentrado. Então pode ser que precise menos de água ou que possa ingerir e esperar água daqui a 200 metros, 500 metros, mas precisa ingerir água também, tá? E esses gés, eles contêm cafeína, taurina, alguns deles, outros, são uma mistura de carboidrato, um blend, eles têm frutose, eles têm matodestrina, essa mistura de carboidrato ela é extremamente importante nesses posicionamentos, nesses guidelines que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir ver. tem alguns carboidratos que são mais eficientes em relação a isso de absorver mais rápido e tem outros que eles fermentam muito, tá? Desconforto, diarreia, então por isso esse blend é mais eficiente. Bom, aqui são ilustrações de hidratação, essa aqui de baixo é uma nadadora, ela está recebendo aqui uma hidratação de um caiaque, são a travessia, ali atrás, acho que é o forte de Copacabana, se não me engano, mas como eles se hidratam, eu comecei a trabalhar com natação, assim, em águas abertas no Rio de Janeiro e eu não sabia absolutamente nada. Eu cheguei, no meu primeiro paciente eu tive que voltar e estudar como era essa hidratação, porque é muito diferente de piscina, de corrida, mas eu me apaixonei, hoje em dia eu tenho atletas que nadam em águas abertas, travessias de até de 35 quilômetros de natação, imagina, e a gente prepara várias garrafinhas concentrados de isotônico, sódio, todos os eletrólitos, para esse caiaque entregar para elas, ou caiaque, barco, enfim. E o que mais? Aí, falando do ciclismo, a gente faz esses, eu coloquei marca, tá, gente, mas assim, foi um ato falho, ninguém tem patrocínio de nada, a gente só fala as opções, então eu botei o hidrolite aqui, mas pode ser um Gatorade, pode ser qualquer outro, é um isotônico mesmo, tradicional, a gente coloca de 30 a 60 gramas de pó, que acaba tendo quase a mesma concentração de carboidrato do que o pó, né, isso varia um pouco conforme o paciente, às vezes é uma mulher que pesa 50 quilos, às vezes é um homem que pesa 80, 70, então, essa concentração do isotônico, ela depende muito do atleta, tem gente que tolera uma garrafinha mais concentrada, mais doce para beber menos, assim, menos vezes, e tem gente que prefere o contrário, e a gente vai vendo, o BCAA durante é muito controverso, igual eu falei, eu trouxe o que às vezes a gente prescreve, não existe muita evidência, mas na prática a gente vê que quando é muito longa duração, treino de 5 horas de transição, ou Ironman, a gente vê que eles relatam menos fadiga, menos tudo, assim, é melhor utilizar, mas não é minha prática também, sempre, 100% das vezes, é muito individual, e a palatinose é um carboidrato que eu gosto muito de utilizar também como a segunda opção de garrafinha, porque ela libera uma energia um pouco mais gradativa, índice glicêmico um pouco menor, carga glicêmica menor, então, o gel já é um pancadão de açúcar, e a palatinose ela vai sendo essa absorção mais gradativa. E aí, aqui a gente coloca diversas opções de sólidos, porque na bike, diferente da corrida, o atleta consegue comer muito bem, e aí a gente consegue dar mais sólidos para eles, e ainda mais se é um Ironman, um triatlon, que ele vai correr depois, então, aí a gente tenta dar um boost de energia para ele na bike, e quando ele chega na corrida, ele só vai no gel e vai utilizar o mínimo possível para ele não se desgastar tanto, ok? Bom, aqui eu trouxe um pouco da minha experiência, essa foi a minha hidratação da Maratona de Chicago do ano retrasado, que ano passado não teve, essa foto aqui da esquerda eu mostro para todos os pacientes, quando eu vou iniciar eles nessa coisa da cápsula de sal, eu ponho um saquinho com durex no gel, porque já tive várias histórias de pacientes que põem a cápsula de sal no bolso, e óbvio, gente, cápsula, se está com a mão molhada, suada, ela se derrete e o sal sai, e você não consegue ingerir aquele sódio na boca, tem atleta raiz que eu falo, que são os que conseguem compram sachês e pegam um sachêzinho de sal daqueles de restaurante e abrem, põem na boca, mas assim, rasga, engole papel, não é muito, a cápsula de sal o custo dela é bem baixo, a gente consegue usar para atletas até que tem esse problema de restrição de orçamento, e aqui a gente usou o gel, algumas cápsulas de sal, essas que estão no envelopinho aqui embaixo são as gominhas de carboidrato para o final, esse dinheiro aqui é caso eu não completasse, eu precisasse pegar um táxi, mas graças a Deus deu tudo certo, e esse aqui foi a minha massa pré-prova, na véspera da prova, então assim, hoje mesmo eu escutei no consultório, ah Nutri, eu peço pizza na sexta noite para fazer o treino longo do dia seguinte, aí eu falo, pizza de quê? Não, é um calzone, tem frango, tem bacon, catupiry, não sei o que, aí eu, é carbo load ou fat load, porque isso que é um carbo load, é uma massa com molho de tomate, e não uma pizza com queijo, enfim, uma coisa, muita gordura, então é isso, é realmente muito interessante a gente ver na prática, eu sou corredora, e é legal, a gente acaba se identificando mais ainda com o esporte que a gente pratica, mas eu acho que quem, esse é um conselho, uma dica que eu dou para quem quer nutrição esportiva, mas ainda não se apaixonou pelo esporte, ou não quer, não tem interesse de praticar nesse nível, de longa duração, eu ia muito, antes de eu correr a minha primeira meia-maratona, eu ia muito nas provas, eu acompanhava as provas, seja de bike, seja na assessoria esportiva, então assim, é muito importante você estar lá no ambiente, igual a Unicastro falou, nutrição esportiva de atletas, tanto amadores quanto profissionais, quando a gente quer performance, quando a gente quer atingir o objetivo daquele atleta, daquele paciente, a gente tem que estar junto dele, a gente tem que viver aquilo, só ficar também, às vezes, no consultório e lendo artigo, a gente acaba não tendo muito essa vivência, mas recomendo que vocês façam isso e até levem, experimentem, comprem o gel, para tomar um gel, porque você vai prescrever, eu prescrevi muito antes de experimentar, e hoje eu, hoje eu tenho como prática, assim, eu experimento, nem que seja eu compro e dou um gole naquele suplemento para ver, porque é muito ruim você prescrever achando que está arrasando e o paciente vai chegar para você ou não vai tolerar aquela prescrição, tá? Então, e também seguindo os artigos, a gente, às vezes, não tem tanta noção do que é, o que é beber 400 ml de água por hora, né? Corre um dia e bebe, ou então, acompanha de perto alguém que está fazendo isso para você ver a cara, a frequência cardíaca, como a pessoa termina aquele treino, os sinais vitais, isso é muito importante. Aqui é o nosso time, lá na Unidade Parque do Povo, uma foto que a gente fez, né, de brincadeira, a gente mede bastante a composição corporal por dobras, também pela bem-pedância, mas cada uma é especializada numa área, uma é mais emagrecimento, a outra é performance, a outra é mais treinamento de força, a outra é crossfit, eu sou corredora, e, independente de praticar ou não, a gente tenta se familiarizar com aquela atividade, aquela prática clínica que a gente quer seguir, né, enfim. E acho que é isso, gente, que estão meus contatos, vou agora aguardar a Unicastro conduzir, né, para ver se a gente tem como responder ainda algumas dúvidas, e eu agradeço muito, foi um prazer preparar essa primeira aula, assim, para vocês, e qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição por e-mail, pelo Instagram, para responder. Obrigada. se eu vou pedir para você me promover a Anfitrião, deixa nesse slide, para o pessoal anotar o teu contato, o teu Instagram, clica lá em participantes, aí me busca lá na lista, e promover a Anfitrião para a gente bater um papo aqui, muito legal, ela ajuda, muito legal mesmo, de verdade, espero que o pessoal tenha curtido, aproveitado, a atenção esportiva, né, esportiva mesmo, rendimento, né, suplementação, vivência prática, deu para ter uma ideia do que vocês vão ver, isso aqui é só uma pílula de conteúdo, perto do que a Júlia está elaborando aí para a pós-graduação, então, poxa, assim, em uma hora já, nem isso, a gente já viu bastante coisa legal, protocolo, teoria, imagina, durante a pós, então, vocês vão ter uma imersão aí com a Júlia em hidratação, e a Júlia vai falar de carboidrato, claro, na hidratação, eu vou falar um pouquinho de beterraba também, na pós, que foi o meu mestrado, e foi extremamente, assim, gratificante trabalhar com o corredor, junto e com a beterraba, que está muito, né, em evidência esses últimos cinco anos, a gente também vai falar. E aí vocês viram que interessante, a semana passada a gente teve um grupo de estudos com a Flora, que falou sobre intestino e exercício, e a Flora falou muito de treinar o intestino do atleta, que é uma coisa que está em evidência desde 2016, 2017, e aí a Júlia vem na sequência e na pós ela vai falar sobre essas estratégias de como treinar o intestino do atleta para que ele vá suportando, né, durante a prova, durante os treinos, cargos de nutrientes. E a gente fala intestino, mas, assim, principalmente quando a gente fala em hidratação, é o trato digestório como um todo, né, igual eu falei, o atleta que não está acostumado a ingerir um volume de líquido que a gente prescreve, ele vai e ingere de uma vez, você tem que orientar, ele se sente pesado, o rendimento cai, dá aquela dor aqui do lado, então a gente tem que treinar também o estômago, o intestino, tudo nos treinos para quando chegar numa competição ele não ter nenhum problema. não ter nenhuma novidade. Exatamente, assim, ou se acontecer ele saber manejar. Bom, tem dois comentários aqui, chegaram, mas, pessoal, vamos lá, fiquem à vontade para mandar pergunta, vou dar preferência para vocês que estão mandando aqui antes de eu falar. A Michelle elogiou sua aula, Julia falou, só agradecer por mais uma aula maravilhosa, te mandou um elogio. legal, obrigada. Será que é o Rodrigo, meu amigo, que vai estar aqui semana com a gente? Talvez, hein? O Rodrigo perguntou o seguinte, eu acredito que ele esteja falando da cápsula de sal, porque ele não menciona. Ele fala, a cápsula é fácil de se encontrar no mercado ou tem que mandar fazer? E qual é a quantidade indicada? Não, a cápsula é super simples, você encontra em lojas de suplemento, vários sites, eu vou até citar as marcas mais nacionais que a gente encontra, porque a gente também não está conseguindo acessar lá fora muito, viajar para trazer, então a gente consegue da Atlética e da Exceed, elas são as mais utilizadas, então a Exceed tem e a Atlética também e essa cápsula é um blend de sódio, eu ia programar um slide para botar a carinha delas, mas enfim, colocar no Google você já acha, ela tem sódio, potássio, magnésio, é diferente de sal de cozinha, agora eu já precisei muito usar suplementação raiz, ou quando não existia muito essa cápsula, então paciente que não quer é contra suplemento, e aí o que eu faço? Sabe a tampinha da caneta B, que eu peço para o paciente aqui essa, medir, é isso, coloca o dedo aqui, porque é furado, enche de sal de cozinha e coloca lá, isso é um grama, então colocou na garrafinha, está praticamente parecido com uma cápsula, só que a cápsula tem o luxo de terem outros nutrientes como magnésio, potássio, que lá só vai ter o sal mesmo, o sódio, mas é o que precisa, é necessário, então pode também dar essa dica, o que eu acho da forma da cápsula boa é que você acaba, você engole, por exemplo, nessa maratona de Chicago eu ingeri três cápsulas e aí junto com gel, no quinto gel eu já não aguentava mais, eu estava no quilômetro 37, 38 e começou a me dar enjoo, o que eu fiz? Bebi água até passar o enjoo e ingeri uma cápsula de sal, terminei inteira, porque o carboidrato ali já não era muito essencial, mas o sódio, se eu deixasse ele cair, aí sim eu ia me derrubar, eu ia chegar muito mal ou ficar muito prostrada no pós-treino, a cápsula de sal é também interessante para o pós-treino, para a recuperação pós-treino, e a gente, igual assim, a recomendação que você me perguntou, uma cápsula por hora, em climas quentes a gente pode usar até duas por hora, mas a gente tem que ver muito para cuidar, para não ser um excesso de sódio também, então assim, dificilmente eu passo duas de uma vez, eu acabo passando uma por hora, sendo que a primeira é a partir da primeira hora, então você programa lá igual eu mostrei no esquema, com uma hora de treino, de atividade, você ingere a primeira cápsula com água, ela sim pode ser ingerida com isotônico, não tem problema, e vai dosando conforme o paciente, e assim, se tiver muito quente você vai usar mais, se tiver frio, o paciente não vai suar, vai terminar o treino em duas horas, não é necessário utilizar a cápsula. Legal, essa dica da caneta BIC, sensacional, isso aí é só quem conhece. Isso aí, assim, antes de terem essas modernidades aí, a jujuba de carboidrato, a cápsula de sal, a gente tinha que se virar, né? Essa dica da caneta BIC e a dica de levar o dinheiro para o táxi, essa foi a... Esse aí foi o ponto alto da aula. Quando que o nutricionista vai pensar nessas coisas, né? Não, e gente, assim, eu não, assim, é claro, eu poderia ter trazido mais 20 slides, mas eu não quis cansar vocês, assim, além daquele slide do gel, eu tenho um slide que é só sobre as formas de hidratação também, então, existe cinto de hidratação. Às vezes, a gente tem que resolver um problema do paciente, ele fala, eu corro na rua, ainda mais na pandemia, sem bebedouros abertos, eu corro na rua, eu não consigo beber isso daí, aí você começa a criar estratégias, olha, você pode parar num posto para comprar, jogar fora a garrafa, se você pensa no meio ambiente, você pode comprar o cinto de hidratação e repor esse cinto, e aí que eu acho que é o grande diferencial do nutricionista que ele não precisa fazer aquele esporte, mas ele precisa estar em contato, estar presente no local dos treinos para saber isso, né? Ou vivenciar. Eu tenho que agradecer pela resposta, tá? Mandar uma mensagem aqui. Ah, que bom, se ficar dúvida ainda, manda e-mail. Júlia, para não estourar muito tempo também, afinal, foi muito bom, eu queria só que você comentasse duas coisas, você falou de cápsula de sal e clima de prova, a gente tem pouco, a hidratação, na verdade, é um tema que ficou muito negligenciado, né? Na nutrição esportiva, né? O pessoal caiu muito para o lado da proteína, caiu muito para os outros lados ali. É, de ergogênicos, né? É, exato, e esqueceu do básico que é a água, né? O pessoal esqueceu que rendimento esportivo e composição corporal é a água na essência. E uma outra coisa também que a gente vai aprendendo isso com o esporte, com a vivência, eu também não fazia isso no começo, hoje está lá sempre no topo da lista, é olhar a condição climática da prova, né? Do dia, temperatura, umidade do ar, para você ter ideia de como aquela perda de calor vai se dar, né? Você quer comentar um pouquinho sobre a umidade? É, sim, tem até uma paciente minha, vou abrir até uma cola aqui para eu falar para vocês mais detalhado, ela fez, esse ano, ela fez uma maratona indoor na esteira na casa dela. E aí, o que a gente precisou monitorar, né? Porque assim, ah, eu estou em casa, eu não vou suar, não tem sol, não vou, né? A gente precisou ficar atento a essas condições climáticas. Só que ela me procurou, ela sempre fez ciclos de prova comigo, maratona. Esse ano passado que não teve, ela teve a ideia, ah, eu vou na Júlia antes da minha prova, foi um mês antes. E aí, ela já estava correndo na esteira, já estava fazendo um monte de coisa, e eu falei assim, tá, mas você corre na esteira, você põe ventilador, ar-condicionado. Não, não, eu corro na esteira. Ah, você sua mais? É, sua, mas está de boa, eu paro, vou comer alguma coisa, vou beber água, estou em casa. Só que na hora da prova ela não ia também ficar descendo da esteira. Então, a gente, e eu perguntei para ela, qual que é, qual que é, aí ela falou, ah, o meu marido tem um termômetro de banheiro e ele, eu posso pôr na sala para ver a temperatura que vai ficar, para a gente estudar isso. Aí eu falei, por favor, faça isso, inclusive você precisa me dizer quais são essas condições para a gente ver o quanto de sódio, né, de outras coisas, até mesmo o ventilador que você vai precisar. Então, a gente acabou usando esse termômetro, é um termômetro, retangular, assim, que ele mede a umidade, né, a temperatura. E aí, assim, as condições de temperatura ideais são de 15, 15 a 20 graus, né, assim, quanto mais para 15 melhor, claro que a gente sabe que nessa prova de Chicago estava 5 graus. 5 graus, o risco de hipotermia, um aluno da nossa equipe foi tirado da prova, né, várias pessoas tiveram hipotermia, então, abaixo de 10, assim, né, acho que de 10 a 20 é uma temperatura melhor para a gente se exercitar e quando está muito baixo a gente tem que preocupar com o contrário. E de umidade relativa do ar, 80 já é considerado alta, mas estou buscando aqui o valor ideal, a umidade relativa, assim, essa paciente antes ela estava monitorando estava 53 a 65 e aí o ideal mesmo é tipo em volta de 70%, então, umidade de 70 é legal. Aí como estava monitorando e estava sempre 50 a 60, a gente viu que ela comprou um umidificador e um ventilador, um climatizador, né, para a prova, porque ela, eu falei assim, você quer sofrer, você quer botar lá que você teve, pode ser, assim, tem gente que faz prova no deserto, né, no nordeste, no calor, no verão, e são, e é um desafio para aquela pessoa, desafiar a temperatura, desafiar o clima, mas no caso dessa minha paciente era, ela queria completar bem, ela comeu uva congelada durante as provas, para não ser só gel, então foi diferente, mas ela usou o sal, usou o gel e a gente monitorou, então 70% a umidade relativa do ar boa, quando está muito acima, o que acontece? Muitas vezes no Rio eu saí para treinar com 88% de umidade, ou mais, a gente transpira muito de forma ineficiente, lembra aquela figura lá que eu mostrei, no início? Aquela figura, ela mostra bem essa questão de você transpirar, e quando a gente está em umidade muito alta, o que acontece? O nosso suor não evapora, porque o que faz a gente perder calor é quando o suor o suor é para refrescar o corpo, então a superfície, o mecanismo de você sua para refrescar aquela pele que está completamente, aquele corpo que está completamente em chamas lá, e aí quando esse suor evapora, ele com a energia cinética que ele tem, que a molécula tem para evaporar, ela remove esse calor do corpo. Se você sua e transpira e pinga, que é o caso da esteira em dó, é o caso daquele paciente que alaga qualquer coisa ou que chega muito ensopado, por isso que naquela orientação da taxa de sudorese você tem que tirar a camiseta, pesar sem camiseta para não ter o peso do suor ainda com você, a gente acaba transpirando, perdendo o líquido de forma ineficiente, então você tem uma taxa de sudorese muito alta e você acaba não resfriando aquele corpo, então você gera cada vez mais calor, cada vez mais calor e transpira cada vez mais e não refresca e a termoregulação fica ineficiente. Perfeito. Mais duas perguntas eu vou fechar porque senão a gente vai se estender demais e a Júlia é mamãe e ela deve ter as obrigações e daqui a pouco eu serei expulso aqui da CAC também. Duas perguntas. A Ana Paula mandou uma formulação que ela manda fazer um gel, ela pediu a opinião. Eu vou ler ela para você, Júlia, mas já dando a minha opinião, eu acho que é muito ineficiente. O gel tem em torno de 25 a 22 a 26 gramas de carboidrato dependendo de marca e sabor. Ela está mandando um gel que tem 2 gramas de palatinose, ou seja, muito pouco, e BCA dentro dele e com um pouquinho de destrose. Totalizando 4 gramas de carboidrato e 2 gramas de BCA. Eu acho que é irrisório isso. É, eu também. Não, também concordo com você. A gente precisa, até porque eu não trouxe hoje as recomendações de carboidrato, para não fugir muito da aula, mas naqueles protocolos que eu mostrei, a gente tem. A gente tem uma recomendação de 30 a 60 gramas por hora de exercício de endurance. Então, carboidrato. Porque o gel é para ser prático, então não adianta você prescrever esse gel e beber o isotônico junto, que o corredor não vai conseguir ter o isotônico com ele sempre. Então, eu sugiro que você coloque um blend de palatinose, dextrose, frutose, malto, e atinja 22, 20 gramas de carboidrato e o BCA, igual eu falei, eu só uso para muito longa duração, triatlon, e mesmo assim não é para todo paciente. A chance da pessoa ter um desconforto gástrico, o BCA é muito difícil, não é palatável, eu recomendo talvez tirar e colocar uma betalanina, uma creatina, outros suplementos. Creatina não, desculpa, betalanina e cafeína. Última pergunta. Não sei se a Júlia vai saber responder porque ele já está fora da nutrição, talvez pela experiência dela como corredora. Se o tipo de tecido, a roupa, acho que ele está falando de mecanismo de termorregulação, pode ajudar em alguma coisa? É, ajudar não diria, eu diria que ele pode não atrapalhar, né? Assim, a gente vê, claro, tecido de algodão, quando a pessoa corre com manga comprida, calça, manguito, isso é para quando a temperatura está fria, mas se for uma roupa inadequada, o que eu acho é que a desidratação vai ser agravada, mas assim, não existe um tecido que vai melhorar, com esse tecido eu não vou desidratar, pelo menos nunca vi isso ainda no mercado, nem em artigo, né? sensação de sede, é um bom indicador ou não para hidratação, aí falando de pessoas normais, dia a dia, orientação do consultório ali. É, sensação de sede, para mim, não é um indicador muito preciso, quando você sente sede você já está desidratado, então, eu acho que a gente tem que estimular os pacientes e atletas também a ingerirem num ritmo adequado, eu falo muito da coloração da urina, então eu peço, quando você sente sede você já está desidratado e tem até estudos que discutem isso, a gente vai separar isso aí para pós, mas eu não recomendo sentir sede, né? Espero, esperar um pouco para isso. Sede é igual um carro quando está na reserva ali, já tinha que ter a bacia. Exatamente, é. Júlia, muito obrigado pela... De nada, foi ótimo. pelo conhecimento compartilhado com o pessoal, bastante elogio aqui o pessoal mandou para você no chat. Muito bom. Deixa lá o seu resultado de novo no último slide para quem não pegou poder ver você. Lembrando, pessoal, a Júlia é uma das docentes do curso de pós-graduação do Prato Ensino, www.pratensino.com.br As matrículas já estão abertas, a primeira turma começa no mês que vem online, curso 100% à distância, acessível a todos. Qualquer dúvida, vocês têm o contato tanto pela rede social quanto pelo site do Prato Ensino. Esses seminários, eles ficam gravados, tá? A coordenação depois faz isso chegar de alguma forma até vocês. E semana que vem tem mais, tá? Na quinta-feira, às oito horas da noite, a gente falou já de proteína, aqui a gente falou de plant-based, a gente falou de intestino, falamos de hidratação e carboidrato hoje, semana que vem a gente vai sair um pouco, porque afinal, a gente não pode negligenciar o que tanto nos procuram hoje no consultório, que é a parte de nutrição esportiva associada à estética. Perda de gordura, ganho de massa muscular, a gente está sempre sujeito a atender, acho que na grande maioria às vezes, esse tipo de pessoa. Então vai vir o Rodrigo Moreira aqui, conhecido aí no cenário da musculação, um grande amigo meu e professor também, falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Aguardo vocês na semana que vem. Júlia, obrigado, deixo a palavra com você para se despedir. Bom, acho que é isso, assim, estou ansiosa por essa pós-graduação, acho que vai ser muito especial juntando todas as disciplinas, né, e os professores também são muito, enfim, capazes dessa parte de fazer o meio de campo, né, entre a ciência e a prática. E obrigada por vocês reservarem esse tempo, eu sei que tempo, né, hoje em dia é muito difícil, adorei participar hoje com todos vocês e espero vê-los na pós. Obrigado, pessoal, Júlia, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.